Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GameTV. E olha, a produtora do novo Need for Speed parece que tá querendo agradar os fãs, viu? Em entrevistas recentes, eles dizem que não querem que o novo game seja visto como uma franquia anual e muito menos que o jogador esqueça o jogo na prateleira meses depois. Eles querem dar a sensação de um jogo único e com uma vida útil bem longa. Aquele tipo de jogo que você joga e se acostuma de ficar jogando direto. Bom, pelo menos essa é a intenção deles. Vamos ver se o novo Need for Speed vai ser tão bom assim quando ele sair no dia 3 de novembro pra PC, PS4 e Xbox One. E outro jogo aguardadíssimo é o Mafia 3. Agora a distribuidora falou um pouco mais sobre ele. A Take-Two distribui Mafia e GTA, mas querem deixar bem claro que os dois games não tem nada a ver um com o outro. GTA foi desenvolvido pela Rockstar, enquanto que Mafia 3 tá a cargo da Hangar 13, uma outra produtora. A Take-Two quis deixar bem claro essa diferença pra mostrar que os estúdios não compartilham tecnologia entre si. Então, cada jogo vai ser único. E Mafia 3 promete muito, hein? O jogo parece que tá animal. E esse foi o Game TV de hoje. Pra continuar ligado no programa e no mundo dos games, basta entrar no nosso site, que é o gametv.com.br. Até mais, valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho